Vamos aqui, tem que entrar aqui ó, tá vendo a bicicleta do meu lado esquerdo, eu tenho que esperar ela pra ver se ela vai passar, ó Passou Aqui tem esses postes aqui, ó, bem no meio da rua Aí você tem que ficar desviando dos carros e dos postes, ó Espera o outro passar Ó, o poste fica Fica num lugar bem ruim Cheio dos ralados, ó, você pode ver que nos postes o povo vai perdendo os retrovisores Nos postes Aqui ó, quando tem essa faixa vermelha no cruzamento é que tem bastante acidente, ó Então tem que tomar cuidado também Já é um alerta já Ó os dois losangos no chão, igual eu falei no outro vídeo lá, ó Faixa de pedestre chegando Aqui ó, o lugar que eu ia mostrar, esse aqui ó, do lado esquerdo As cadeironas gigantes aí, ó Essas cadeiras Tem um porquinho vermelho ali Aqui do lado direito tem umas caixas, tipo umas caixas de donuts aqui, ó É um lugar que vem de doce aqui Vou dar uma volta ali no estacionamento dele ali, manobra e volto Vou manobrar aqui no estacionamento Quer que eu pare aqui, mas não vou parar aqui não, porque eu não vou ficar Ó, tem umas sacolas aí, gigante, tudo gigante Aqui é um banco também, um banco de ramamatsu também é nessa loja aí Então por isso que o lugar chama É um lugar bonito até Deixa eu dar uma volta aqui Aqui tá difícil de sair, a tia não sai, ó A cadeirona aí, ó Dá pra ver? A cadeira, uma mesa, o telhado é uma mesa Vamos ver aqui Olha aqui é o centro de ramamatsu Pra direita aqui tem o prédio do Zaza City aqui, ó Esse prédio aqui do lado direito Descer nessa rua aqui e sai lá na estação de ramamatsu Um pouco antes da estação ali que vai ser o Brazilian Day Semana que vem o Brazilian Day de ramamatsu vai ser bem ali Descer na rua do Zaza aqui, ó Sentindo a estação Um pouco antes de chegar na estação tem um terrenão ali Que era o Matsubishi Marte antigamente Aí vai ser ali o Brazilian Day de ramamatsu Semana que vem O Banco do Brasil é aqui do lado esquerdo E aí o consulado de ramamatsu Consulado brasileiro de ramamatsu é ali naquele prédio à direita Um prédio marrom que tem ali E a prefeitura já é logo do lado esquerdo também Nesse semáforo aqui do lado esquerdo é a prefeitura Então pra quem não conhece ramamatsu Vai acompanhando os vídeos aí que eu vou estar gravando aqui por aqui Andando aqui, dirigindo aqui na região Eu estou pensando em fazer um vídeo também dos lugares que eu morei aqui Rodar todos os apartamentos que a gente já morou aqui na região E não foram poucos É... E mostrando aqui, né A região... Vou lá mais pra Iwata também Tem gravar lá pra Iwata Pra Fukuroi Eu tenho poucos vídeos de lá no canal E ainda... Era só vídeo só que eu só ia dirigindo só, né Pra outro tipo de público Agora os vídeos que eu tô fazendo agora é mais pra atingir o povo brasileiro mesmo O povo que tem interesse em vir pra cá Ou que tá pensando em vir Tem curiosidade sobre a vida no Japão E aí agora o meu público-alvo mudou, né Mas se você quiser também ver os vídeos lá que eu não falava nada É bom também, é bom Tem bastante gente que usa pra dormir Só com o barulho do carro só Tem bastante vídeo assim no canal Tá aí, eu acho que é... Esse aqui é o meu terceiro Terceiro, quarto vídeo só falando Ainda falando aqui do lado esquerdo aqui Fica o Hotel Concord Se eu não me engano Quando vem gente famosa aqui pra Hamamatsu Fica aí Brasileiro Famoso, sabe Aqui é um 5.2 E a gente vai sentindo o Hamakita Então como o meu canal era só Dirigindo só Sem falar nada Eu tinha bastante gente que assistia meu canal De fora, né De outros países Então Nessa mudança aí Agora que eu tô falando em português Pra brasileiro Pra falante da língua portuguesa aí Eu vou acabar perdendo, né Alguns inscritos que eu tenho Mas aí eu espero ganhar outros Também novos, né Então Até o algoritmo achar O público que eu quero mesmo Então vai demorar um pouco ainda, né Então por isso que eu peço Pra quem tiver interesse Tiver entendendo o que eu tô falando aí Tiver acompanhando os vídeos Se inscreve aí Deixa o comentário Só pra eu poder saber aí Que tá Pra eu poder saber E pro YouTube saber também Que os vídeos tão indo Pro público que Que eu quero que vá, né Próximamente Um